Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês estão? Olha lá quem que tá ali. Oi! Como que você tá? Eu tô de calorão. Agora que o calor as plantas ficam ressecadas, né? E sempre que no finalzinho da tarde a gente tem que jogar uma água, coitada. Né? Mas eu senti, depois que eu pus o adubo aqui, eu senti que elas começaram a reagir. Né? Olha lá a nossa flor do mar. Tava sequinha. Agora ela tá começando a brotar. Aí, ó. Tá começando a brotar, ó. Tá ficando bonita também. Olha aqui, gente. Vai ser colocada essa semana também, né? Vai ser, ó. Mas daí tá começando a brotar também aqui, ó. Você colocou aqui também? Coloquei. Olha, gente, como que elas ficaram aqui. Elas não gostaram. Flor de maio... É, não sei. O sol da manhã é mais fraco, né? Ahn. Mas eu tava vindo lá hoje pro hospital, 5 horas da manhã, o sol ardendo. 5 horas da manhã, gente, aqui. O sol ardendo. Então, quer dizer, acho que o sol da manhã já não é tão... Mais fraco assim, né? E hoje, gente, ficou assim, ó. Bem nublado, aí o sol aparecia. Mas, assim, calor de 30, 31 graus, sabe? E aí, o que acontece? Hoje nós demos banho no Rex. Eu ia gravar, sabe, gente? Mas aí, vocês sabem como que é o Rex, né? O Rex é da pá virada. Ah, nossa, eu não cobertou aquele do... Ainda tá lá, do mesmo jeito? É, não. Cadê? Deixa eu ver. E aí, nós demos banho com esse chuveirão aqui. Aí, nós fomos lá comprar um shampoo pra ele. Que não tinha mais. Tinha acabado. Quer ver? Gente, o Marlowe mostrou lá no Instagram dele. Vocês lembram, né? Que eu coloco ali aquele cobertorzinho. Ontem ele deitou ali. Não quis deitar. Aí, olha, o que que ele fez? Ele dobrou... Não sei como. Eu acho que ele foi juntando, puxando. Essa almofada tava assim, ó. Tava desse jeito assim. Né, meu anjo? Tava alguma coisa assim, ó. O negócio por baixo e a almofada ali. Ele colocou. Eu acho que ele falou, não quer, porque tá calor. Foi juntando pra lá assim, dobrou e deixou lá no cantinho, gente. Vê se pode. E o shampoo que a gente comprou hoje foi esse daqui, ó. Em um calor danado, ó, gente. Alguém já usou desse daqui? Diz que é 3 em 1. Antipulgas, condicionador, sabão líquido suave. Indicado para cães adultos. Tem um cheirinho bem gostoso, assim. Até que rende bem, sabe? Esse daqui foi 18 e pouquinho. E aí nós fomos ali, aqui pertinho, também tem uma loja bem grandona, sabe? Ah, gente, sobre isso aqui eu pesquisei. É muito bom esse adubo mesmo, viu? Agora não vou saber. É uma sigla. N, P, não sei das quantas. Uma coisa assim. Então, daí a gente deu o banho nele. Era mais ou menos, sei lá, meio dia. Não foi, meu amor? É. Por aí, e o sol rachando aqui, gente. E aí, porque diz que amanhã, domingo, ainda vai fazer calor. Na segunda-feira já começa a mudar o tempo para a chuva. Daí não ia dar. Aí ia ter que demorar mais um pouquinho para dar banho. E aí já saiu um outro Rex, né? Por causa do pelo que ele está trocando. Muito, muito, muito pelo. Daí eu peguei a escova depois que ele tomou banho. Ele secou um pouquinho. Daí eu fui lá, escovei mais. E sai pelo, gente. Sai pelo. Pelo, pelo. E eu não sei como que não fica a falha, né? Dos pelos. E aí eu ia deixar aqui o celular. Mas aí, gente. O Rex, ele ocupa todo esse espaço do quintal aqui. Enquanto a gente está dando banho. E ele fica reclamando. Ele gosta. Assim. Quer dizer, gosta, gostar, gostar, gostar. Eu acho que ele não gosta muito, não. Mas ele fica resmungando. Ele fica... Sabe assim? Olha a água gostosa, gente. Porque estava o sol de rachar. E aí ele pegou e fica, né, mano? A gente fica resmungando. O Rex fica. Parece criança. Criança, gente. Mas depois que solta ele, daí é alegria. Aí ele corre pra lá, corre pra cá. Daí a gente queria já dar banho logo, sabe, gente? E se eu for gravar, aí tem que colocar a câmera. Ficar posicionando, sabe? Então... Aí foi isso. Aí depois de manhã eu fui buscar a My Love. Como vocês sabem que eu fui lá levar ele ontem. Aí depois eu fui levar lá o Rex. E tomamos um cafezinho. Aí a Rosana veio. Fez o cabelo. Aí, gente, olha. Sinceramente. Deitei agora. Depois da gente foi almoçar, já era mais de uma hora. Nem lavei a louça do almoço ainda. Vou lavar agora. E aí eu capotei naquele sofá agora. Acordei agora há pouco, sabe? Acho que deitamos, eram umas duas e pouco. E aí My Love lavou o carro. Daí eu ajudei ele a enxugar também. E aí foi isso. Entendeu? Até agora, até o momento. Agora eu vou lá lavar a loucinha. Depois eu finalizo esse vídeo, tá, gente? A gente não saiu pra nenhum lugar. O único lugar mesmo que a gente foi, foi ali. Porque com esse calor também não dá pra ir, né? Qualquer lugar assim também. Não dá nem ânimo, gente. E olha, hoje eu aproveitei pra dormir. Gente, vamos dar um passeio de carro. Só passeio de carro. A gente não vai descer em lugar nenhum. Só pra poder sair um pouco de casa. Pra tomar um vento. É. Porque tá sem vento nenhum. E tá calor. Ali, ó, lembra? É aquele parquinho. Não é parquinho. É o laguinho. Aí tem ali aquele... Tem o parquinho ali também, mas tem aquele... Academia. É. Aí a criançada fazendo exercício. Tá vendo? Aham. Olha lá, hoje até com o lado que tá limpinho. Tá limpo, ó. É. Ali tem a igreja de Santa Clara. É. Eu gosto muito daquela música... Não sei se é o Seu Jorge, que canta, não sei quem que é. Aham. Santa Clara, Santa Clara, Santa Clara, Cláudio. É. Eu gosto bastante. Gente, quando eu era criança, antes de ir pra Arapiraca... Não sei se vocês lembram da história que eu contei, que meu pai vendeu a casa, os móveis e tudo. Eu morava nessa rua aqui. Ah, é? É, nessa rua. Mas deu porteira fechada? Porteira fechada. Uma dessas casas aqui. Eu acho que era essa daqui, ó. Ah. Mas por que a gente vendeu de porteira fechada? Porque a gente tava indo embora. Ah, pra outro estado. É, como que a gente ia levar? Só levou panela. Não levou nem... Acho que televisão. É. E aí, eu lembro disso, isso foi em 86, gente. 1986, acho que novembro, outubro, novembro, por aí, porque eu tava estudando ainda. Eu lembro que eu saía daqui, ia pra escola de manhã. Aí depois, no outro ano, em 87, comecei a estudar tarde. Lá no outro bairro. Lá do outro lado da cidade. Todo dia, tinha que ir e vir. Eu ia de... Meu pai me levava, né? Aí foi nesse meio tempo, em abril, que daí a gente mudou. Aqui o like. Olha lá. É. Olha lá. Ah, parece que vai fazer a pontinha. É. Tem a pontinha. Estrutura para a pontinha. Vocês estão ouvindo a cigarra, né, gente? O tempo parecia que ia chover, mas aí não choveu. E agora se preparar para a frente fria, né? Aqui é gostosinho esse pedaço aqui, gente. Olha aí, tem a farmácia lá. Olha, sai até foguinho. Cuidado aí. Olha lá, a farmácia, posto de gasolina. Ali que é a lojinha, ó. Aquela ali, ó. Que a gente compra produto de limpeza. Por onde a gente vai, tem cigarra, né? É. A lojinha, gente. A lojinha. Olha, tem até pastel aqui também, ó. Ou seja, coisa de comer, tem tudo que é lugar também, né? E tudo, né? Variedades. Olha lá, tem outro lojinho ali na esquina. É. Esquinda. Ali tem, acho que, uma mercearia. Aí, aqui, gente, nós estamos indo no sentido Vila Branca, né? Que é onde nós fomos aquele dia. Aqui é um condomínio. Os meu povo adoram, um querido, né? E o outro, assim, vai. É, então, ó. Churrasquinho, bar, salão de cabeleireiro. O que mais tem aqui também é barbearia. Aqui é sorveteria. Sorveteria, olha. É o que a gente pega, tem rolé, ó. Ah, tá. Aí, aqui é uma universidade. Gente, cheio. Ali é o NIVAP. Aqui, ó. Aqui o NIVAP, na verdade. E lá na frente, o NIVAP. Aqui agora tá escuro, né? Aqui, ó. O NIVAP. Aí tem condomínio pra tudo que é lado também. Aí a padaria que a gente vai, gente, é bem... É nessa calçada aqui lá embaixo, onde tem aqueles carros lá. Aí, às vezes, a gente para aqui. Aí ali, ó, na esquina ali, ó. Tem a caixa de maça. E aqui também, ó, a padaria de maça daqui. Olha aí, ó. É. Aí, ó, aquele dia nós viemos aqui, ó, nesse lugar. Olha lá quanta gente. Cheio e lotado. Olha lá lá em cima. Tá vendo, gente? Eu sei que tem que ir. É. Aqui eu vou tentar mostrar pra vocês... Olha, aqui é o entretenimento. Os entretenimento. Olha só que chiqueza, gente. Aqui é legal, hein? Olha o povo passeando na... É. Aqui é aquele H em cima, ó, que vai abrir na esquina de casa. É esse aqui, ó. Ah, não é igual àquele? É esse aqui. Ah, esse aqui é grandão também. Ah, entendi. Nossa. Olha que legal. Entendi. Nossa, eu não tinha nem reparado nisso. Eu vou. É. Eu achava que era só aquele lá. Não, acho que deve ser. Tem um barzinho. Pronto atendimento. Olha que legal. São José. Tá vendo aquele São José Saúde? Legal. Gostoso mesmo? Não. Gostoso mesmo? Ah, tá. Gostoso mesmo? Aí, ó. Bacana, né? Olha lá, tem até pertinho. É, sorveteria Vila Franca, gente. Olha que legal. Tá bom. Gente, agora a gente, agora a gente tá voltando. A gente fez a voltinha ali e agora a gente tá subindo de novo. Agora com outro olhar. São balos de sábado da noite. É. Olha que legal. Aqui é legal. Gente, é o bairro vizinho ao nosso. Aqui também tá. Ó, Swift. Ó, Swift. Olha. Olha que Swift. A loja tá bem, meu amor. Como foi? Você viu? Tem uma loja Swift ali. Eu vi. Que legal. Não. É porque a noite, como fica tudo iluminado, aí mostra o letreiro, né? Aí, gente, o som é o Fred. Realmente, é muito legal aqui, viu? Olha lá. Olha lá, gente. Nossa, a gente precisa vir aqui. É porque é tudo longe, ó. As lachonetes é tudo aqui fora. Ah, tá. Ali é lógico. As lachonetes aqui fora. Será que tem lá pra dentro, assim? Não sei. Ou é só mesmo em volta? Tô construindo as lachonetes aqui. E aí a gente vai passar agora, gente, em frente ali de novo, ó. Do Pátio Vila Branca. Olha que lindo lá o bairro. É, tá lindo. Que coisa. Olha lá, ó, gente, tá vendo? Que legal. Realmente, essas lâmpadas amarelas, assim. Que é o top das galáxias. E lá, ó, vamos ver se vai dar pra ver. Acho que vai dar sim pra ver. Aí nós entramos aqui. Ali, gente, ó. Cadê? Ali embaixo, ó. Tá vendo que foi onde nós fomos? O sítio verde. Aqui tanta, né? É. Na verdade. É, tem de tudo. Aqui também tem, gente, ó. Samba, hein? Aqui, ó, tem coisa que tem aqui. Completo, né? É. Ó, tem galerinho. Ó. Gingim, culinária asiática. É ali que a gente quer ir, gente. Não sei o que a gente vai comer, mas a gente chega lá e fala assim, o que que tem pra comer? Ali, gente, que a gente comprou a ração aqui, ó. Nesse lugar aqui. A ração não. O shampoo. É. Bom, gente, chegamos. Agora 7h34. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cachorro quente, gente. Ó, nem lavei a louça nenhuma. Do almoço. E aí, nós compramos aqui molho pra fazer macarrão amanhã. Opa. Né, mamor? Opa. E comprei ovo, comprando pão. Salsicha. A salsicha, deixa eu ver quanto dá a salsicha. Ó, o mamor pagou 10 e 20. Tá vendo a promoção? A Aurora deu 1,30 kg. Aqui, ó. E aí, compramos suco. Gente, hoje nós achamos um queijo mais em conta. Esse daqui, ó. Lá, sereníssima. Tá sereníssima? Três e pouquinho. E tá chovendo, gente. Agora tá começando a chover. Graças a Deus que a gente chegou. Porque a gente tava vindo, daí tava... Como se fala? Os relâmpagos, assim, sabe? Lá, por lá, assim, em volta. Eu acho que vai... Não sei. Às vezes a gente fala que vai chover e não vai, né? E não chove. Então... A sensação que dá é que vai chover forte. Aparentemente, assim, sabe? E aí compramos três molhinhos. Pra fazer agora. Tem um molho aberto ali. Ó, desse daqui. Esse daqui é o Tarantela. Eu não sei nem quanto que foi. Um e pouquinho. Se disseram, foi um e trinta. E comprei uma bandejinha de ovo. Com vinte ovos, tá? Quinze e pouquinho, gente. E o mercado lotado de gente, né? Esse horário. O povo tudo querendo comprar frio pra comer. O povo comprando bolo. Comprando doce. Na hora que eu fui lá na padaria, lá do Chibata. Normalmente a gente nunca compra pão lá na... Pão de sal, que eu digo, né? Lá na padaria do Chibata. Porque eu não sou muito fã, tá, gente? Do pão do Chibata. Pão de sal. Mas hoje a gente comprou lá mesmo. E tá quentinho. Aqui, ó. Comprei seis pães. Deu cinco e trinta e quatro. Ó. É bom. Ó, gente. E a chuva veio. E veio com vento, hein? Olha lá. Ó. Olha lá. Prontinho. Ó, meu amor fez aqui o molho. Hum, gostoso. E agora, então, a gente vai comer nesse momento oito e doze. A chuva passou. Deixa eu ver. Passou a chuva, gente. Graças a Deus. Pessoal, foi só uma chuva mais rápida, assim, né? Aquela, tipo, verão mesmo. Mas agora já deu uma acalmada. Né, Rex? Não, não, não. Vem cá. Onde você vai? Conta pro pessoal que você tomou banho. Conta que você tá todo cheirosinho. Vamos, papá? Você quer papá? Vamos? Vamos, papá? Ali sempre tem uma lagartixa. Então, toda vez que ele passa ali perto daqueles vasos, ele sempre olha pra ver que sempre tem uma lagartixa ali que se esconde. Ele fica doidinho pra poder pegar. Vem cá contar pro pessoal que você tomou banho. Vem cá. Ó, vem cá. Conta aqui pro pessoal. Conta. Senta aí. Então, senta. Senta um pouquinho aí. Senta. Isso. Dá patinha, papai. Isso. Conta pro pessoal. Fala pro pessoal. Hoje, eu tomei banho. Foi uma coisa muito bonita, com shampoo novo, sabe? Aí, depois, o meu papai, ele escovou meus pelinhos, porque eu tô tocando de pelo. Aí, o que acontece? Aí, agora eu tô todo cheirosinho. Né, meu amor? É. Agora, vamos, papá? Você quer papá? Quer, meu amor? O que você vai querer, papá? Conta, papai. O que você quer? Sério? Não acredito. Você vai querer franguinho? O que mais que você quer? Você quer isso? Você quer salada? Hein, Rex? Não? Então, tá bom. Vamos papá. Vamos papá, então, né? Vamos papá? Vamos lá, gente. Vamos papá. Então, tá bom, turma. Vou encerrar esse vídeo por aqui, que foi super simplesinho, só pra, né? Passar o tempo, destrancadinho, né? Não, Rex? E eu vou lá pegar o franguinho dele, que daí eu já descongelo um peco. Aqui, ó. Tá rendendo, gente. Graças a Deus. Os 600 gramas, né? Que era pra ser um quilo. Então, deixa o like aí, se você gostou. Compartilha nas redes sociais, tá bom? E se inscreva também no canal, se gosta da gente. Permita de distrar, né? Como eu sempre falo. E nunca se esqueça. Você é capaz. Você tem valor. Um forte abraço bem grandão. Escalafobésico. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. E até o próximo vídeo.